Opa, oi oi meninos, oi oi. Opa, oi oi. Eita, e aí? E aí, meu príncipe, tranquilo? Tá com a voz tu, hein, dona? Tudo bem, meu princesa, meu princesa? Nossa, obrigada, pô, não fala assim comigo, eu fico vergonha. Coisa linda, viu? Do Brasil, Balanil. Tu é o mais lindo daqui, pô. Se beleza fosse merda, cê estaria cagada, bebê. Hã? Tu tá chamando mulher, hein, cara? É a segunda já de hoje, velho? Calça 77 e 5, olha aí. Ah, mulherada é pira do palo, né, cara? Tá disputado demais. Vou ficar tipo uma aranha com essa roupa aqui. Cada hora é uma no pau. Ah, eu não gosto de uma disputada. Vou ficar tipo uma aranha com essa roupa aqui, mano. Como é que é, Red? Aranha. Aranha? E aí, bebê? Você tá solteira no pau? Ó, quem é isso que vai dar em cima da minha mulher? Ih, calma aí, ô. Nossa mulher, o que é isso? Desculpa aí, Paulo. Nossa, ele me levou pra jantar ainda. O Paulo é agressivo. Ai, tu é agressivo? Ai, tu gosta de dar tapa na bunda. Ô? Não, dúvida, me dá um murro aqui agora. O quê? Me dá um murro aqui agora. Um murro? Ela gosta de apoiar. Ela falou aí, Paulo. Você quer dar uma galada de herói? É, tipo, eu gosto de um homem bem agressivo, tá ligado? Que vai deletar minhas redes sociais, vai me bater, entendeu? Ah, é. Então você encontrou um sujeito certo? Um sujeito maluco e melancólico? Ah, você é maluco. Qual capacete tu vai botar? 90, cara. Gostei do 90 aí, ó. Então me prova que tu é maluco. É? Aham, eu quero ver se tu tem coragem. Calma aí, cara. O que é isso, cara? Então, Ed, eu tô pensando em colocar um óculos agora, cara. Olha, ela pediu. Olha essa aqui, ó. Vinte e... Vinte e quatro. Aí, ó. Vinte e quatro, cara. Vinte e quatro, um óculos. O que você achou? É uma roupa de paracadista, não é? Gostei, gostei, gostei. Qual o... O óculos? Vinte e quatro. Óculos vinte e quatro. Vai, cara. A mulher falou, me prova que cê é maluco. Como doutor pra essa mulher aí, cara? Qual encorda aí tu, cara? Relaxa, cara aqui, ó. Ah, é o Paulo Polícia. Agora tá fácil, né, cara? Boa, cara. Ah, ela pediu, né, cara? Ela pediu, tem razão. E aí? Tô fora, tio. Sai fora. É a minha sobrinha, eu botei pra te trollar, tu matou. Fica puto não, cara. Era trollate, cara. Ah, ela pediu, cara? Vambora, cara. Ah, te achei! Pedrinho da Bitola. Lembra de mim, cara? Você tava me devendo uma grana? É, não vai falar nada, né, sujeito? Vai pagar ou não vai? Vai pagar ou não vai? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.